E aí, tudo bom? Eu sou a BiaTuber e seja bem-vindo para mais um vídeo no meu canal. Fala oi, mozão. E aí? Hoje é dia dos namorados e eu escondi o presente dele. E a gente vai fazer um caça ao presente, então ele vai ter que achar o presente dele aqui na casa dele. Então deixa o like, comenta e compartilha pra ajudar. Se não for inscrito ainda, se inscreve aí, tá bom? Então vamos começar, amor. Bora. Não, vem aqui, vem aqui. Primeiramente, feliz dia dos namorados. Mentira muito. É nosso primeiro dia dos namorados juntinho, que venha muitos, todos, né? É, realmente. Então, amor, na verdade não é você sair procurando assim, não é louco? Vou te dar a primeira dica que você vai ter aqui no lugar que você acha que tá. Tá bom. Então vamos lá. Ó. Tá tão quentinho aqui. Mostra. Então, tô tão quentinho aqui. Um lugar que ele ficaria quentinho. O que é seu cu? Não vai na louca procurando, você tem que pensar. Um lugar, tipo, que ficaria quentinho. Fogão, né? Fogão, né? Fogão, né? Ah, uma dica aqui. Agora leia, tá escrito. Pendurado. Alguém me tira daqui? Ai, ai, ai. Aonde que ele ficaria pendurado? Eu acho que no meu guarda-roupa. O que que o guarda-roupa tem a ver, amor? Porque você quer ver? Pendurado. Não, pendurado. Pendurado. Onde a gente pendura coisas? No guarda-roupa. No guarda-roupa, gente. Meu Deus. Olha o meu sogro lá. Ô, sogro, dá um oi pro vídeo. Oi? Já achou? Achei. Então mostra. Ninguém me usa. Estou se sentindo abandonado. Ih, deixa eu pensar. Um lugar na tua casa que ninguém usa. Ah, dispensa muito de gente. Não, um lugar que ninguém usa. As dispensas são azuis. Sim. Um lugar na tua casa que ninguém usa. O quarto da minha irmã. É, tá com o quarto da minha irmã. Achou. Então mostra. Olha lá, lê. Ai, que frio. Na geladeira, né? Sim. Tá lá. Sabia. Tá congelado já. Adoro um pãozinho fresquinho. Ah, já sei onde. O quê? No... No forno. Adoro um pãozinho fresquinho. Aonde que sai pãozinho fresquinho? No forno. Pãozinho fresquinho, amor. Aonde que sai pãozinho fresquinho aqui na tua casa? Lá embaixo. É, né, amor? Lá embaixo. Ué, claro. É lá. O teu pai faz pãozinhos fresquinhos, né? Hum. Saudades de ver uns perrengues no barro. No barro, né? O que que é essa? Então, eu vou te dar uma dica. Eu ia colocar na tua moto. Mas aí eu lembrei que a tua moto não tá aqui. Que burro. Dá zero pra ele. Aí eu coloquei num equipamento, né? Ah, então eu acho que eu sei. Eu vi aqui fora, cadê a moto do morno? Aí que eu lembrei que tá lá no forno mecânico. Tudo bom, negão? Bom e bonito. Bom e bonito. A autoestima que eu queria ter aqui. É verdade. Olha lá, amor. Meu Deus, essa casa é enorme. Ele que lute pra limpar assim. Tem que ceder a luz, né? É. Olha lá, pega lá na dispeça. Achei! O último. Eu acho que é o último. Vixe. Alguém esqueceria de puxar a descarga. Você? Ah, que engraçado. Olha lá. Bora descarga. Agora tá fazendo um tour pela minha casa. É verdade. Bora assistir o Broken Dead. Bora. Vamos lá. Onde? Olha que a gente assiste. Ah, mas é muito inteligente esse menino. Achei. Que visão bonita aqui fora. Vou até deitar. Lá fora, né? Lá na varela. É muito inteligente, gente. Não dá? Olha, gente. Tá quase. Já cansei das pessoas comerem em cima de mim. Na mesa. Não, gente. Você ia tipo se bater um monte pra já. Tá lá embaixo do pano. Tá na família. Falta pouco. A última dica tá na maçã. Tá na maçã, então. Tá na maçã. Tá, então eu vou te entregar. Vem num lugar que você não procurou. No meu quarto. Vai, Leia. Falta bem aqui. Tá doce. Aí. Tá bom. Você venceu. Tô aqui onde você mais ama. Na sua casa. Tá no meu quarto. Coloquei maçã, gente. Porque ele me chama de maçãzinho. Ai, 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 amor. Meu Deus do céu. Eu posso me matar. Pode abrir. Senta aí na cama e abre. Deixa eu encostar a porta. Vou ter que sentar aqui na cama. Vamos ver se ele vai encostar. Vem aqui, vida. Deixa eu só dar aqui. Foi muito rápido. Ele é muito ligeiro. Olha o tanto de dicas. Vai, amor. Vamos ver se você vai encostar. Quem não gosta de um presente? Ai, meu Deus. Parece um nenenzito. Ai, ai, amor. Ai, ai, ai. Eu vou pegar primeiro. Não tem como adivinhar uma caixa? Ai, ai, ai. Um, dois, três e já. Ah, não, amor. Você comprou um headset pra mim. Que lindo. Eu tava precisando. É, ele já tinha me pedido umas mil vezes um headset. Agora eu comprei porque ele precisava. Ele tava sem. Agora tem que abrir, né? Mostra aqui, vida. Ah, quem tem namorado o game, né? Muito bonito. Abre. Tô ansioso com a raiva. Uau. Mais ar. Assim já é bonito. Imagina quando eu abri, então. Essa é o meu namorado, sabe? Ficou um presente. Agora há dois mil anos pra ele conseguir abrir a caixa. Nossa senhora. Olha que coisa mais linda, cara. Olha que coisa mais linda, cara. Deixa eu ver. Parece que vai aparecer num piloto de avião. Ele colocou a... É bem, mas não sabe nem pôr ela. Colocou o controle. Aê, bora jogar agora. Aê, agora dá pra jogar um CSGO. Tranquilo. Coloca lá no teu computador pra nós ver. Olha. Olha. Fita. Olha. O headset do meu amor de antes. Esse já é bem melhor, né? Um mil vezes um bilhão de luz. Ó. Uau. Olha a luz. É muito lindo, cara. Que show. Olha que lindo. É muito forte a luz dele, amor. Ó. Vai combinar tudo. Ver... 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 Eu achei muito forte a luz dele. Olha. Deixa eu mostrar. Ignora as minhas unhas que estão tudo feia, mas... Olha. Ele acende muito forte. Nem parece tanto no vídeo, mas dá pra ser muito forte. Eu achei muito lindo. Bem forte. Muito lindo. Coloca pra gente ver. Mas... Sabe, chora. Muito obrigado, meu amor. Gostou? Amei. De nada. Ai, que bom. Então é isso, gente. Só pra vocês verem ele todo ansiosinho atrás do presente dele. Deixa o like, comenta, compartilha. E se inscreve se não for inscrito. Siga a gente lá nas nossas redes sociais. Vai estar tudo na descrição. E se inscreve no nosso canal de games. A gente tem o canal de games junto, que é Casal Gamer, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Hum. Um beijão e... Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor, 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 amor.